Análise de dados do fechamento do mercado, 10 de junho de 2024. Visão geral do mercado. No dia 10 de junho de 2024, o mercado financeiro apresentou um desempenho misto, com o Ibovespa e o dólar apresentando leves variações no fechamento. Aqui, analisamos os dados mais relevantes do dia, incluindo o comportamento das corretoras estrangeiras e as maiores compras e vendas de ações. Fechamento do Ibovespa. Índice de fechamento, 120.767,19 pontos. Variação, estável, um 0,00%. As corretoras estrangeiras tiveram uma participação significativa nas operações de venda, com um volume de menos R$ 55 milhões. Esse movimento sugere uma postura de cautela ou realização de lucros por parte dos investidores internacionais. Fechamento do dólar. Cotação de fechamento, R$ 5,36. Variação, estável, um 0,00%. No mercado de câmbio, as corretoras estrangeiras também se destacaram pela atuação na venda, com um volume de menos R$ 9 milhões. Este comportamento pode indicar uma redução na demanda por dólares ou um fortalecimento do real no dia. Maiores movimentações do dia. 10 maiores compras. As ações que se destacaram entre as maiores compras do dia foram. Petróleo 4, Petróleo Brasileiro S.A. CRFB 3, Carrefour Brasil. NVDC 34, NVIDIA Corporation. Alço 3, Aliança e Sonai Shopping Centers. Reio 3, Rumo Logística. Eqtl 3, Equatorial Energia. CPL E6, Copel. Raiz 4, Raiz em S.A. BRAP 4, Bradespar S.A. SLC E3, SLC Agrícola S.A. 10 maiores vendas. As ações que sofreram maior pressão vendedora foram. COG 3, Cogne Educação. B3 SA 3, B3 SA, Brasil, Bolsa, Balcão. Abel 3, Andev S.A. Ciel 3, Cielo S.A. APF 3, APVIDA. PAR 3, Grupo Pão de Açúcar. Itubo 4, Itaú Unibanco Holding S.A. VAMO 3, VAMOS Locação de Caminhões. SOMA 3, Grupo SOMA. PAC 11, BTG Pactual. CONCLUSÃO. O mercado financeiro brasileiro encerrou o dia de maneira estável, com o Ibovespa e o dólar sem variações significativas. As corretoras estrangeiras demonstraram uma tendência vendedora tanto no índice quanto no câmbio, refletindo uma possível estratégia de realização de lucros ou ajuste de posições. As movimentações mais relevantes nas ações indicam uma preferência por setores variados, com destaque para energia, logística e tecnologia nas compras, e educação, finanças e consumo nas vendas. Para análises de áreas detalhadas dos dados do mercado financeiro, acesse nosso site, FSB Investments. Disclaimer, o conteúdo deste site e deste artigo é meramente informativo e não representa indicação de compra ou venda de ativos. Todo estudo apresentado tem como objetivo a observação empírica para fins de estudo de caráter científico.